Nossa, olha a caga Ai, ai, ai Cara, esse carro ia entrar lá Olha, não liga o alerta, não dá certo, não faz nada, mano Caraca Isaac, de 27 anos, estaria praticando direção perigosa Pô, louco, ô, louco, mano Cara, o cara vem me fechando, cara E eu ia fazer o quê? O cara errado, né? O cara tava errado Porra, imagina se você me derruba, velho Eu tô indo, cara, só se você vai pra lá e pra cá, eu tô louco Eu tô indo pra lá e pra cá? Ué, mas você tava certo aqui, ó Já passei no meio daquele batista ali, cara Eu sei o que eu tô fazendo Só se você, ele tem que cortar a faixa e pra cá ou pra lá Beleza Que pôde Cara, eu passo no meio dos dois, eu acho que tá certo ainda, velho Que pôde Você anda de boa, não tá bom, mano Você anda no corredor, não tá bom O cara quase fala que eu tô errado ainda, velho Não, é pra lascar mesmo, né, velho Tem a faixa da esquerda lá, pra quem quer ir rápido É que pôde, velho Cara, tem um motoca aqui, tem um motoca ali O cara joga Imagina se você dá uma ida um pouquinho pro lado, cara Ó, o carro com a minha faixa inteira, olha lá Essa faixa aqui é minha, ó Eu tô na minha E se eu dou uma ida pro lado pra desviar um buraco? Daí Como que fica? Daí o cara me dá no meio e... E já era Guarda uma água? Guarda? Ah, não se deve guardar uma água